Eu quero marcar um Z dentro do teu decote Ser o teu zolo de espada em capote Pra te salvar a abelinha do fim Depois, não volte fácil vestir os calções Acreditar de novo nos platões E adormecer contigo ao pé de mim Eu quero ser para ti o camisola 10 Ter o bem fica tudo nos meus pés Marcar um ponto na tua atenção E se assim faltar a festa na tua bancada Eu faço a minha última jogada E marco um golo com a minha mão Eu quero Passar contigo de braço da de lua toda De olho arregalado A perguntar como é que eu consegui Eu puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos uma boa Foi fácil ela que pediu Para tudo Para tudo Para, 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 para E eu puxo da de lua toda E o puxo da humildade da minha pessoa Digo da forma que menos uma boa Foi fácil ela que pediu Aplausos Aplausos Obrigado.